Bom dia, bom dia, ministra. Bom dia, Minas. Bom dia, Júlio. Se você fizesse para a gente aqui um resumo, um breve resumo do que seria este plano. Este plano, ele tem quatro eixos fundamentais. Saúde, com investimentos de R$ 1,5 bilhão. Educação, com investimentos de R$ 1,8 bilhão. Inclusão social, com investimento de R$ 72 milhões. Acessibilidade, com investimentos na ordem de R$ 4 bilhões. Além dos investimentos previstos no PAC da Mobilidade Urbana, para a Copa 2014 também. Que totalizam mais de R$ 30 bilhões. Porque todas as obras desenvolvidas no Brasil, no PAC da Mobilidade Urbana e para a Copa, também deverão ter acessibilidade plena. Portanto, com estes quatro eixos, nós mobilizamos cerca de 15 ministérios. A Casa Civil da Presidência da República coordenou o planejamento das ações. E a partir do momento que o plano foi lançado pela Presidência da República, inclusive com a participação, a escuta das pessoas com deficiência, através do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, nós vamos estabelecer parcerias com os estados e com os municípios para colocarmos o plano em funcionamento. Em todas essas áreas, muitas questões podem ser destacadas. Inclusive na área tributária. Porque uma das questões que nós ainda não destacamos aqui, neste Bom Dia, à sociedade brasileira, que fazemos pelo Bom Dia, Ministro, é o fato de, em várias áreas, nós temos pela União, passamos a ter desde ontem, assinado pela Presidenta Dilma, isenção tributária, em IPI, em outros tributos, para que as pessoas possam ter acesso a produtos de alta qualidade, tecnologias, com valores mais adequados, para justamente que o acesso seja facilitado. O plano, de um modo geral, ao articular, Júlio, todos esses aspectos, ele tem um grande objetivo. É a cidadania plena das pessoas com deficiência no Brasil. É a superação de barreiras, é a construção de cidadania, de direitos, afirmando para a sociedade brasileira que as pessoas com deficiência são plenas de capacidade, superadas as barreiras que a sociedade tem, de construirmos um Brasil mais democrático, mais firme, mais forte, para a defesa de direitos e direitos humanos de todas as pessoas. Então, ao longo destes quatro eixos, muitos temas estão trabalhados, temas novos, inovadores, como acessibilidade universal no Minha Casa Minha Vida, como crédito facilitado, como novas tecnologias que estão sob responsabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Brasil quer ser cada vez mais produtor de pesquisa e de tecnologias assistivas para que as pessoas vivam com qualidade. A tecnologia faz toda a diferença para as pessoas com deficiência. E o grande desafio nosso, sem dúvida, é colocarmos juntos este plano funcionando, ele que nasceu por inspiração e trabalho, dedicação da própria presidenta Dilma Rousseff. Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência de Minas, você tem outra pergunta? Sim. Ministra, como que essas pessoas terão acesso a essas ações do plano? Através de programas nacionais, que estão todos hoje disponibilizados nos sites destes 15 ministérios que participam do Viver Sem Limite, através dos conselhos municipais e estaduais de direitos da pessoa com deficiência, que nós, através do Conselho Nacional também, o presidente Moses Bauer, estaremos trabalhando para que os conselhos estejam orientados para uma participação da sociedade na análise deste conjunto de medidas e acompanhamento deles. através das entidades da sociedade civil, parceiras também do plano, dos sistemas de saúde, dos SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, das redes básicas de saúde e de assistência social e das redes de educação, porque o plano vai existir nas escolas, nas unidades de saúde, nos hospitais, nas universidades, vai existir nos CRAS, nos CRES, nas unidades de atendimento e de assistência social. E vai existir também através da rede que nós estamos compondo com as prefeituras e com os governos estaduais. E através da comunicação. Veja, por exemplo, Júlio, as questões da comunicação e a sensibilidade também. A audiodescrição, o acesso através de libras. Tem uma série de medidas que os próprios comunicadores, as emissoras, seja no rádio, na televisão, podem e devem tomar, que o plano também mobiliza para um Brasil diferente, um Brasil mais firme na democracia para as pessoas com deficiência.